Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre ácido anônico-vioral, silício, vitamina C no preenchimento da pele. Se esse tema te interessa, siga me nas redes sociais de Instagram, Facebook e também no YouTube, Spotify e podcast. Bom, a gente falou até agora sobre ProAge, falamos também sobre cortisol, falamos de óxido lítrico. Vamos pro vídeo? Fala muito aí na harmonização facial sobre ele preencher o rosto, preencher a derna, que é a camada, a segunda camada, a camada de preenchimento, de sustentação, né? Camada mais importante da pele com ácido anônico e aí tem as outras questões sobre vício, violadoras e demais. Então, esse ácido anônico que usa o preenchimento também dá pra ser feito de oral e tópico, né? Então, o que eu queria chamar a atenção nesse vídeo? A questão do ácido anônico, e a gente não pode falar do ácido anônico, esquece da vitamina C e do silício e do manganês, né? Exatamente. Então, essa tetra, esse quarteto fantástico aí pra rejuvenescimento e preenchimento da pele, certo? Então, eu falo o seguinte, né? Eu gosto de provocar a pele. Como é que eu gosto de provocar a pele? Pílio. Porque com pílio eu escamo, tiro tudo que é célula morta, que não presta pra mais nada. Faço o que a gente chama de resurface, o ressurgimento da face, através de uma reparação controlada, um processo inflamatório controlado, onde eu tenho uma quimiotaxia, uma migração de fibroblastos pra aquela região, porque vai precisar pra fazer o remodelamento, e o fibroblastos é o produtor de colágeno, certo? Então, é uma cadeia de acontecimentos que o pílio gera, então você vai tirar tudo que é coisa ruim na pele, vai fazer um remodelamento, fazer o processo inflamatório, vai migrar fibroblastos pra essa região, produzir mais colágeno, e junto com isso, quem sabe que a derme é considerada por colágeno tipo 1, tipo 3, principalmente, e ácido erônico e silício, que eu chamo de gelatina extracelular. Então, nessa linha, eu vou falar que a gente tem a alternativa que eu estou prescrevendo muito, que é o ácido erônico e o silício gloral, no caso, é o silício que eu estou prescrevido, e na pele também, topicamente, a gente fala do ácido erônico também topo, do silício tópico também. E aí, eu quero que você fale um pouquinho disso tudo, e também um pouquinho da vitamina C, né? Que ela pode ser lipossomada, ou que as outras tecnologias que você também tem, que eu gostei que você falasse isso, o encapsulado, o insincapsulado, e o manganês. O manganês, ele sempre é esquecido nesse problema. Já enquanto a formulação tópica, tudo que você falar, eu vou falar um pouquinho mais que eu manipulo, né? Eu, como eu uso tudo manipulado, eu mando manipular em uma farmácia que consegue transformar isso tudo em nanopartícula, que aumenta ainda mais o poder de permeação, de penetração isso tudo na pele. Então, por isso que é importante falar do componente, sim, mas quando a gente associa esse componente a uma farmácia, como a da Lissa, a da Lissa aí, pessoal, a da Lissa Brinqueta está sendo citada, a da Lissa, que tem a capacidade de transformar a minha fórmula em uma nanopartículada, e eu 100% das formas que eu uso em uma partícula, que aumenta muito o poder de permeação. Então, Patrícia, fala um pouquinho em seu comentário sobre essa parte de oral, do acidônio, que a gente tem que entender esse vício e o todo. Vamos lá. Então, quando a gente fala de renovação, reparação, síntese de colágeno, a gente não pode esquecer realmente dos constituintes importantes para que isso aconteça. Sistemicamente, na forma oral, o hexinutrimen, por que ele é uma molécula, embora ele seja silício, do agente que tem muitos mercados, é por que ele deixa claro, por que ele realmente é o mais efetivo? Não só porque tem estudos que comprovam isso, mas porque ele tem a sua síntese molecular feita com colágeno. Então, ele é um silício estabilizado em colágeno marinho. Então, você já vai ter aí uma proteína ligada a um elemento que é constituído, parte constituinte do nosso tecido produtivo. Certo. E que, classicamente... Então, o poder dele de se agregar é maior do que um não... Um não vetorizado, né? E aí ele está, ele é vetorizado, ele é feito por síntese molecular, é todo um processo tecnológico mesmo. E aí eu associo um ácido neurônico, que é um constituinte da matriz extracelular. Mas ainda a vitamina C. A vitamina C é um cofator importante para que esse fibroblastro, para que essa síntese de colágeno aconteça de forma satisfatória. Como o manganês. Ela faz simplesmente o estímulo de mais síntese. Não fibroblastro. Não fibroblastro. Ela termina agindo como um cofator para que o silício tenha seu desempenho melhorado. Certo. E o manganês? O manganês é a mesma coisa, nosso extrato. Então, digamos assim, a medida que você vai tendo que produzir colágeno e fazer com que ele tenha estruturação, ou seja, o que você quer quando vocês falam assim, eu quero mais colágeno? Eu quero o quê? Elasticidade e menos classidez. Sim. E quando a gente usa uma substância, eu posso potencializar a ação dela. E quem faz isso muito bem? A vitamina C e o manganês. A vitamina C, todo mundo fala dela como antioxidante, mas não. Ela, para fazer a ação nas hidroxislases, que a gente chama nas enzimas, que são importantes para que o colágeno não degrade, é a vitamina C, como o manganês. Então, quando você não faz a ação, ela é muito esquecida. Então, quando você coloca um hexinútono com vitamina C, é como se eu estivesse dando mais potência para essa forma. Estou dando uma associação mais potencializada. Porque eu sei que o pessoal vai fazer isso bem, sim, mas eu posso fazer com que ele faça muito mais. Mas é a mesma coisa que eu falo, fazendo um paralelo, exatamente. O pessoal fala, ah, se eu comprar o colágeno, tomar colágeno, gente, tomar colágeno não tem, é uma permeação, mas é um comércio massa do gônico, ou um de aminoácido. Porque a parte daquele colágeno de pacote que você compra vai virar, né? Eu falo massa coriga intestinal, né? Vai virar febre, não vai passar pela barreira intestinal de ser o que eu tiver. Vai ter que ser quebrado para ser utilizado. Então, eu acho muito mais eficaz, e eu tenho feito isso há anos já, eu já nem falo, nem oriento nada de suplementação de colágeno. Eu falo de uma boa dieta, uma dieta adequada, uma suplementação simples de ácido halogônico com cirisco e vitamina C. Associado a um produto tópico com ácido halogônico, né? Também com cirisco e também uma vitamina C ou lipossomada ou qualquer uma coisa desse sentido. Eu gosto muito também de usar a lipossomada da Fagom, né? Esse é o teu concorrente, mas também é muito bom, que é o café, e também tem a, às vezes eu uso um pouquinho de cafeína na forma. Sim, para melhorar a terminação. Para melhorar a terminação, né? E a gente tem, na verdade, falando de cafeína, né? A gente tem a questão do cafeizilane, né? Que a gente tem uma cafeína vetorizada em silício. Por quê? Porque a gente precisa do melhor aproveitamento dessa cafeína. E realmente, ela está na forma lipossomada e a gente coloca o silício. Porque o silício é um elemento constitutivo no tecido mesmo. Já vai aproveitar. Já vai aproveitar as duas funções. Então a gente não fala tanto hoje dessa cosmética híbrida, que é mais ou menos isso, já aproveitando esse gancho. É aquela cosmética que você consegue ter num único produto, menos ativo, mas com alta eficiência, multi-alvos. Então porque o paciente hoje ele quer produtos que tenham ações rápidas, efetivas, e que ele gaste pouco tempo com isso. Ele não quer estar passando um, dois, três, quatro produtos. Ele quer um único produto que resolveu o problema dele. E a gente, a bioteca termina trazendo a tecnologia para isso. Então todos os produtos da área, de grande maioria, vai ter um silício. Porque o silício é um elemento constitutivo. Ele faz parte desse problema, gente. Você, eu vou falar pra você, a performance dos tratamentos anti-aging aqui, e aí eu vou falar assim, até do próprio fenol, que é um pílimo mais profundo, muda muito quando eu já vou suplementando previamente. Isso, previamente. O ácido anônico com o ácido anônico com o ácido anônico, com o ácido anônico, associado a vitamina C e manganês. E topicamente também. Aí eu paro esse processo, faço, mantendo o vioral, mas faço o pílimo final. Eu faço um protocolo de respiração pós, né? O meu pílimo final faço lá com o Nelson, lá da Nelfarma, com o Marcaria também, que ele é o header do fenol, ele é pra mim. E foi meu professor, eu admiro demais. E na recuperação tardia, depois eu volto com o tópico, com o efeito pro-aging, mas eu sempre mantive o vioral. O resultado disso, seja no fenol, seja no ácido mandérico, que é um ácido moderado, um ácido moderado, muda muito. E você tá reorganizando essa matriz desse celular, que tem colágeno, tem próprio vulcanos e tem ácido anônico. Por isso que a gente fala desse quarteto, na verdade, na grande maioria, não é porque a gente tá inventando, né? Ou quer um marketing pra isso, não, porque é esse o nosso símbolo. Se você não tem matriz desse celular, você não tem mais resistência, você não tem menos elástica. Você quer uma pele elástica, mais viçosa, com menos flacidez. E quem faz isso mesmo? Quem dá sustentação pra essa matriz. Quem é o elemento de sustentação dela? Silício. Não adianta, você só vai ter melhor integridade disso. Eu falo que o silício, ele é a teia da derme. É isso mesmo, e é mesmo, é ele que sustenta tudo. Eu falo que o silício, ele é a teia da derme, ele junta ali, ele junta com as fibras de colágeno, 1 e 3, elastina, fibronectina, ele faz ali uma gelatina, só que você até chamou bem anteriormente, com o cimento da célula, né? Isso que dá aquela densidade. Cidade, isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ative lá o sininho pra receber as novidades, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário, porque é através dele que a gente gera o nosso próximo conteúdo. Um abraço, obrigado e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho